Começa agora a 14ª edição do Boletim da Psicologia apresentando semanalmente notícias mais recentes do CFP e de todo o sistema Conselhos de Psicologia durante esse momento de pandemia do coronavírus, a Covid-19. O Conselho Federal de Psicologia realizou, na última terça-feira, uma live sobre o retorno das competições esportivas em tempos de pandemia. Os participantes trataram de temas como questões sociais, econômicas e políticas que têm motivado a retomada das atividades. Talvez o futebol seja a modalidade mais citada hoje em dia quando tentamos discutir essa questão, justamente por ele ser considerado o ator principal no retorno das competições. Mas a discussão se estende também para as demais modalidades e áreas do esporte. E para terminar, algo também importante. O futebol tem um papel cultural muito importante no Brasil. Aceitar o retorno das atividades, em parte, é uma legitimação que uma manifestação cultural como o futebol dá à pandemia. É como se o futebol dissesse, não tem problema que 80 mil pessoas estejam morrendo. O futebol volta. Você pode assistir a live quando e onde quiser. É só acessar o canal do CFP no YouTube. Para marcar os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Federal de Psicologia acaba de lançar um caderno de artigos. Com oito artigos produzidos por psicólogos e psicólogas, a coletânea apresenta textos que contemplam e problematizam questões como a redução da maioridade penal e o direito à educação. O caderno está disponível para download no site do CFP. O Conselho Federal de Psicologia e a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia realizaram na quinta-feira, dia 23 de julho, o Seminário Nacional Formação em Psicologia no Contexto da Covid-19. A atividade encerra um ciclo de debates virtuais organizado em todo o país. A parceria com os Conselhos Regionais de Psicologia e os Núcleos Estaduais da ABEP. Em breve, será apresentado o caderno com a sistematização das discussões. Foi no esforço democrático de ouvir a cada um de vocês e de escutar atentamente que nós trabalhamos conjuntamente para escutar todos que trabalham na área da formação profissional. que envolve um diálogo com a categoria nos três segmentos, segmentos de alunos, de coordenadores, de professores e orientadores, no intuito de ouvir essas respostas e tentar elaborar um conjunto de informações que possam nos dar uma garantia de qualidade na formação em psicologia. Nessa direção, nós fizemos esse primeiro momento. Acho que a Ana Paula já falou isso na sua fala, que é um processo. A Psicologia e o Serviço Social segue em campanha pela aprovação do novo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A matéria foi aprovada pela Câmara dos Deputados e segue agora para a apreciação do Senado. O assunto foi tema de debate em uma live promovida pelo CFP e Conselho Federal de Serviço Social. É uma luta do serviço social porque é uma luta que é uma forma de enfrentar as desigualdades econômicas, sociais e culturais nesse país por sua particularidade na educação. O CFP e o CFES, a gente tem plena convicção de que esse debate não se encerra aqui. Que é preciso continuar a pressão e a mobilização para garantir essa votação hoje na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal. Por isso, convidamos todas e todos vocês a acessarem o site especial construído pelo CFP e pelo CFES, especialmente para a mobilização do Vota Fundeb. Na próxima quarta-feira, dia 5 de agosto, o Conselho Federal de Psicologia promove a live o papel da psicologia no combate à violência de gênero. O debate online marca o lançamento da Resolução CFP nº 8-2020, que estabelece normas de atuação do exercício profissional em relação à violência de gênero.